E sei que estou bancando o difícil, porém agora eu não posso voltar atrás da Bela, é impossível. O que seria da América se todos fizessem como você? A resposta a isso é que nem todos sentem o que eu sinto. Felizmente para eles quase todo mundo se contenta em seguir o curso normal e aceitar as coisas como elas vêm. Quem me dera eu fosse assim. Mas eu sei que se tentassem nossas vidas iam acabar numa grande complicação. Mas, aonde vai dar tudo isso? Eu não sei. Mas talvez quando eu chegar ao fim descubra alguma coisa que eu possa dar aos outros e eles aceitem. É arriscado. Mas se eu falhar pelo menos não me meti no emprego e acabei como mais um fracassado. Então não há mais nada a ser dito. Tomem dela. Isabel. Então use outro dedo, por favor. Ainda somos amigos. É claro. Vamos indo. Bem, como é? – Tomemã. – Tomemã. Agora, para nós vou continuar. – Vamos lá. Tomemã. Tomemã. Tomemã.